o senhor acha que eu não tenho um discernimento para saber quando uma pessoa está mentindo descaradamente para mim, não? E o senhor acha que o senhor, como policial militar, o senhor não mente? O senhor não comete crime? Como o senhor está incorrendo no crime agora? Eu estou satisfeito e advirto o senhor que eu vou mandar comunicar à corrigidoria para apurar esses fatos que não são os primeiros. E dessa vez o senhor vai ser responsabilizado por essas situações. O senhor vai aprender e sair agora, de um jeito ou de outro, nem que o senhor venha a perder a farda do senhor. Porque isso não é coisa que um homem passa, um servidor público faça numa situação como essa. Vim aqui e ficar contando história, 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 e não tem uma informação dessa no processo. Tudo que tem aqui só está na sua cabeça, o que o senhor está falando. Aqui não tem história de carro, não tem história de que tinham três pessoas, não tem história que teve briga lá no DB com TH, não sei o que, não sei da onde. É só coisa. Para mim, o que me parece aqui é que o senhor se valeu dessa situação para forjar uma situação, para fazer a entrada no imóvel que o senhor sabia que tinha droga lá dentro. E o senhor não é policial civil. O senhor é policial militar. Se o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa, cabe ao senhor passar à polícia civil essas informações que é a quem cabe o trabalho investigativo. O trabalho do policial militar, o senhor sabe qual é a finalidade do trabalho do policial militar? Sim, excelência. Qual é? Patrulhamento preventivo e ostensivo. É, então o senhor faz concurso para a polícia civil. Se o senhor quer ser investigador, faça concurso para a polícia civil. Enquanto policial militar, o senhor tem que atuar como policial militar. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.